Fala pessoal, tudo bem? Galera, eu peguei aqui alguns exemplos legais dos fundamentos que a gente vem treinando e que a gente filmou, tá? E aí eu queria que todo mundo visse esse vídeo, eu vou fazer alguns comentários também daqui a pouquinho, pra que ajude vocês na hora de assistir os vídeos de cada um, tá? Que aí eu vou falar alguns detalhes que vão aparecer aqui, e aí acho que vendo esses vídeos fica mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então primeiro eu vou soltar aqui, igual eu sempre faço, sem falar nada, pra vocês observarem, tentarem já perceber detalhes importantes sem eu ter que falar nada, e aí depois eu mostro o que a gente vai se concentrar de uma forma geral aí na equipe, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. This turn actually has a few variations. We'll quickly show two. Approach the walls for a backstroke. On your last stroke, reach and touch the wall while tilting toward your side. Perform a flip turn and push off rotated toward your stomach per breaststroke. A simpler option is to swim in backstroke. Reach for the wall while still on your back. Perform an open turn and push off on your stomach. Next, breaststroke to breaststroke. Approach the wall swimming breaststroke. Perform an open turn and leave the wall on your stomach for your breaststroke underwater pullout. Breaststroke to freestyle. Approach the wall swimming breaststroke. Perform an open turn. Leave the wall on your side or stomach for your dolphin kicks and the freestyle breakout. Finally, freestyle to freestyle. Approach the wall swimming freestyle. Perform a flip turn and leave the wall on your side or stomach for your dolphin kicks and the freestyle breakout. How to do it really well to find points. Aí, legal, galera. Então, vocês viram que tem aqui uma saída, né? E aí, sete viradas. Na verdade, tem até a mais do que a gente filmou, né? A gente filmou quatro viradas. Aqui tem todas, né? Tem as de meda aí também. E o borboleta e peito, a gente fez uma só. Aqui tem as duas, tá? Então, antes de eu começar aqui a fazer alguns comentários bem objetivos também, né? Pra gente focar nos pontos mais importantes. Percebam que no costas pro peito, aqui não tem aquela virada de cambalhota invertida. Ela não tá mostrada aqui. Aquela que muitos têm feito, né? De bater a mão e virar a cambalhota no próprio eixo, né? Então, essa virada é permitida, só não tá aqui nos exemplos, tá bom? Então, vamos começar aqui pela saída, tá? Esse aqui, pra quem não conhece, é o Marcelo Quereguini, né? Atleta da seleção brasileira. Então, primeiro ponto, ó. É posição do corpo aqui no bloco, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante. Quadril sempre alto, tá? Então, sempre deixar o quadril alto. O pé aqui de trás na pedaleira, sempre... É... Não deixar o calcanhar apoiado, né? Deixar do jeito que ele colocou aqui, mais ou menos na metade do pé, né? Da sola do pé. E aqui, os dedos do pé da frente e os dedos das mãos agarrando bem o bloco, tá? Então, pode parecer simples, mas isso aqui é bem importante, tá? Vocês sempre encaixarem uma boa posição inicial ali no bloco. Então, quadril alto, pé bem posicionado, pés e mãos aqui também bem posicionados. A cabeça, vejam que ele tá deixando já um pouquinho pra frente. Tem gente que gosta de deixar a cabeça um pouquinho mais pra trás, também não tem problema, tá? Então, posição inicial, a gente sempre buscar esse ajuste. E em relação à pedaleira, né? Vocês sempre deixarem numa posição que não fique o corpo nem muito encolhido e nem a perna de trás muito esticada ou quase esticada, né? É sempre um meio termo pra gente ter uma boa posição e conseguir ter força pra empurrar o bloco, tá? Aí, vamos lá. Na hora da saída... Importante. Dois pontos principais. Primeiro, fazer muita força aqui com o pé de trás. Então, é ele que vai empurrar com bastante força inicialmente. E também empurrar com as mãos e o pé da frente aqui o bloco, tá? Mas o pé de trás tem uma importância muito grande. Então, pra começar a fazer a força, focar bastante nisso. E aí, a galera que ainda tem o costume de se jogar muito pra baixo, vocês têm que empurrar o bloco. É um salto, né? É um voo. Podem ver que ele vai voar um pouquinho, né? É um voo que por pouco tempo já vai cair na água. Mas tem um tempo de voo. Então, é importante vocês ficarem bem atentos nisso, né? Quem tá ainda se jogando muito pra baixo tem que empurrar o bloco e não se jogar pra baixo, tá? E aí, aqui, ó... Muito cuidado só que a saída que ele faz... Esse foi o melhor vídeo que eu achei, assim, de exemplo, porque tem bastante coisa legal. Mas cuidado que ele faz aquela saída, ó... Que os braços vêm pelo lado, né? E essa saída aqui, ela é bem difícil, bem avançada e tem que ter muita força pra fazer. E vocês ainda infantis, talvez poucos de vocês conseguiriam fazer essa saída. Então, eu só queria deixar já combinado que, pra grande maioria, os braços vêm aqui mais por baixo, né? Pra encaixar a flecha. Senão, não dá tempo de encaixar a flecha. Tá bom? Então, não esqueçam disso. E aí, ó... O que é bem interessante aqui? Depois que ele faz a saída e tá aqui no tempo de voo... Ó... O básico, mas que muita gente não faz, né? Então, posição de flecha, mão com mão, cabeça encaixada... E, ó... As duas pernas bem alinhadas. E o corpo todo bem firme. Aí, reparem que ele vai entrar, ó... Ó... A mão vai entrar aqui... E aí, todo o resto do corpo... Vai meio que entrando... Na mesma posição, né? É que aqui o... A câmera tá em movimento, então acaba não entrando na mesma bolinha. Mas reparem que tá tudo entrando aqui no mesmo buraco que foi criado na piscina. Tá? Então, essa entrada aqui na água é bem importante. Tá bom, galera? Então, esses são os detalhes da saída. Lembrando aí que tem... A gente falou de três fases, né? Então... Posição no bloco. Aplicação de força, né? Com a perna e com as mãos. E... Com o braço, no caso, né? E a posição do corpo pra entrar bem na água, tá? Então, em relação à saída... É isso que a gente vai trabalhar. E aí, eu vou falando individualmente nos outros vídeos. Viradas. Então, vamos lá. Borboleta. Duas mãos com bastante firmeza. Aí, ó... Muito importante trazer aqui joelho e coxa pra barriga o mais rápido possível. E aí, faz a virada. Ó... Uma mão voltou por dentro. A outra por fora, bem pertinho da cabeça. Aí, posição de flecha, boa impulsão. Tudo aquilo que a gente fala. Então, vendo aqui por dentro, ó... É bem legal essa imagem. Chegou. Cabeça baixa ainda. Reparem que ela vai trazer rapidamente aqui o joelho na barriga. É isso que garante uma boa virada. Certo? E aí, ó... Aquilo que a gente fala. Impulsão forte da parede. Posição de flecha. Sai ondulando pra começar o nada. Essa aqui é borbo pra costas. Eu vou soltar normal, porque acaba sendo bem parecido, né? Só que ele vai sair de barriga pra cima. Então, essa aí, sem muito segredo. Vamos lá. Essa aqui, acho que é costas pra... Costas. Então, ó... Vem nadando, né? Faz a mudança de posição. Reparem que ela não levanta a cabeça, né? Ela já encaixa o pescoço no peito, né? Queixo no peito, desculpa. Queixo no peito. E aí, inicia a cambalhota. Ó... Com uma boa distância. Nem muito perto, nem muito longe. Pra conseguir impulsionar forte. Vamos ver aqui por dentro, ó. Vem nadando. Virou posição. Ó... Sempre olhando pra baixo. Depois, queixo no peito. Iniciou a cambalhota. E, ó... Já encaixando aqui a flecha. Pra empurrar bem forte, assim que bater os pés na parede. E aí, sai ondulando com qualidade. Certo? Agora, a gente vai do costas pro peito. Essa primeira é aquela que os meninos até brincam, né? O over shoulder. Aqui eu não vou falar muitos detalhes, tá? Primeiro porque é uma virada que poucos da equipe ainda estão fazendo. Ela é uma virada um pouquinho mais avançada. Tá? E eu também não vou conseguir mostrar aqui muitos detalhes. Então, vamos só ver como que ela funciona, né? A gente chega aqui com uma das mãos. E aí, faz uma cambalhota meio que invertida, né? Mas pelo outro lado. E aí, bateu. Sai na Filipina. Agora em velocidade normal. Lembrando, galera, que essa não é a mesma virada que a gente faz de bater a mão e fazer a cambalhota invertida no mesmo eixo, tá? É um outro tipo de virada. E aqui tá aquela outra de costas pro peito, que a gente chega, ó. Chega de costas. Mas aí, bateu a mão. Vai trazer aqui o joelho na barriga, igual nas outras viradas. E aí, vai sair de lado, ó. Ela faz com maestria aqui, né? Faz muito bem a virada. Agora vai ter a filmagem aqui por baixo. Vai dar pra ver legal também. Na verdade, não teve essa aqui por baixo. Vamos só voltar, então, pra ver de novo. Ó, chega de costas. Então, a gente vai bater meio de lado, mas não pode virar de barriga pra baixo. Tem que chegar assim. De costas, um pouquinho de lado. E aí, bateu. Ó lá, ó. Ela trouxe o braço aqui. Foi flexionando o braço pra ter impulsão na volta. Joelho na barriga. E aí, faz a transição de lado, tá? Agora, vamos lá. Isso aqui, acho que é peito pra peito. Então, bateu as duas mãos. Joelho na barriga rapidamente. E aí, virou. Pra fazer a filipina. Então, de novo aqui, ó. Chegou sem levantar a cabeça. Duas mãos. Ó, joelho na barriga o mais rápido possível. Um braço voltou aqui por dentro. O outro vai voltar por fora, que não dá pra ver aqui, né? E aí, impulsiona forte e faz a filipina. Agora, vai ser a de peito pra crawl. Eu não vou parar, porque é a mesma coisa. Só muda que a virada de medley. Chegou. Duas mãos. Mesma virada, mas sai de crawl. Ó lá. Peito. Virou. Pro crawl. E aqui de crawl, é a virada de crawl pra crawl, né? Tá uma demonstração ali nadando um lado mais tranquilo, né? Mas legal que dá pra ver aqui detalhes importantes. Então, primeiro, ó. Nada de olhar pra frente. E a distância, ó. Não tá nem muito longe, nem muito perto da parede. Vê que ele faz a virada, ó. Ele consegue bater aqui com as pernas 90 graus pra empurrar bem forte. E já sai na flecha. Vendo por dentro agora, vai dar pra mostrar um detalhe importante. Então, ó. Aproximação. Ó. Essa última abraçada é bem importante pegar bastante água. Que é o que vai levar o corpo pra frente. E aí, ó. Durante a cambalhota, reparem que os braços dele não vêm até aqui pra depois voltar. Isso é algo que eu sei que foi bastante trabalhado, principalmente no petis ali. Mas muitos de vocês ainda falham nisso. Então, durante a cambalhota, ó. Os braços já ficam ali numa posição que encaixa a flecha. Pra conseguir empurrar sem perder esse tempo todo. Ok? E um outro detalhe no crawl, que muitos de vocês ainda viram muito perto da parede. Então, lembrar que a última abraçada, se fizer com força, ela vai continuar levando o corpo pra frente. Então, não precisa virar tão perto. Porque aí, fica numa posição muito perto da parede que vocês não conseguem empurrar com calma e com qualidade. Então, ter bastante atenção nisso. Tá bom, galera? Então, aqui eu mostrei os pontos que vão ser falados nos vídeos individuais, tá? Que eu vou começar a subir aqui no YouTube nos próximos dias, tá bom? Sempre que tiverem alguma dúvida, podem também rever aqui alguma parte desse vídeo. Não precisa ser inteiro também. E qualquer dúvida, também me perguntem. Ou perguntem pro Renan. Ou qualquer treinador, tá bom? Se cuidem aí. E bons treinos. E bons treinos.